Olá, muito bem-vindo ao programa Além dos Fatos. Nós começamos o programa de hoje falando sobre o fim dos Jogos Pan-Americanos. Um orgulho aí para a torcida brasileira. Vamos aproveitar o gancho para falar sobre vitória e derrota. Você se considera um vencedor, um vitorioso? Hoje temos aqui um vitorioso, um medalhista que veio dar uma lição de vida aqui para a gente, Leonardo Pereira Silva. Temos ainda as bonitas músicas de Wallace Lima e ainda, é claro, o pastor Gilson Brito com uma palavra poderosa para mim e para a sua vida. O programa Além dos Fatos começa agora. Vencedores que estão assistindo o programa Além dos Fatos de hoje, nós queremos ver as suas saudações, os seus abraços lá nas nossas redes sociais, que a gente vai anunciar agora. Arroba Além dos Fatos NT, arroba Além dos Fatos NT é o nosso Instagram. Vai lá, curte a foto, publica os seus abraços. Para quem você quer mandar um abraço especial hoje, tem também facebook.com.br Além dos Fatos. Entra lá também, curte a nossa postagem, a nossa foto e comenta também. Se você estiver gostando do programa, quer opinar, quer falar algum tema, quer propor algum tema aqui para a gente, pode escrever lá também nessas duas redes sociais. E também temos o e-mail, além dos... NovoTempo.com.br... Não, desculpa. Além dos Fatos, arroba NovoTempo.com. E temos ainda o blog, NovoTempo.com.br Além dos Fatos. E todos os vídeos, todos os programas que nós passamos aqui estão subindo lá no nosso canal do YouTube. YouTube.com.br Além dos Fatos NT. Confere lá. O assunto de hoje é sobre vitória e também sobre derrota. Vamos falar um pouquinho sobre os campeões dos Jogos Pan-Americanos que acabou neste domingo. E para a nossa alegria, o Brasil ficou no terceiro lugar do pódio. Olha só. Foram duas semanas de respirar fundo, olhares fixos e corridas atrás do objetivo. Tanta concentração e renegação foram o segredo do terceiro lugar no pódio. O Brasil encerrou os Jogos Pan-Americanos de 2015 em Toronto, no Canadá, com chave e 141 medalhas de ouro. Dos 590 atletas inscritos, 304 realizaram o sonho de voltar ao país com um brilho diferente, vencedores de seus limites e de seus sonhos. Estimuladas pela vontade de vencer na vida, as irmãs Luana e Lohane carregaram em suas bagagens de ida a história do assassinato do pai, a infância na periferia do rio e a dificuldade de chegarem a um pódio. Mas ao voltar, a bagagem foi outra. O peso do sentimento de missão cumprida e a experiência de que valeu a pena todo o esforço até ali. A história das irmãs se confunde no meio de tantas outras da delegação brasileira, novatos e veteranos no esporte. A felicidade é muito grande de conseguir ganhar essa medalha de ouro, especialmente sendo meu primeiro pan. Espero que ainda venham muitos pela frente. E acho que eu, junto com os meus companheiros, a gente conseguiu fazer um trabalho muito bom para chegar a esse ouro. Está sendo uma competição muito forte, de um nível muito forte, que só traz experiência para a gente, madurecimento, mostrando que tem que ser trabalhado, tem que fazer um trabalho duro mesmo, de dedicação, para a gente estar junto desse pessoal na Olimpíada. Todos com o mesmo objetivo. Mais da metade deles alcançaram as expectativas e já conseguem ver um novo desafio, um novo horizonte e uma nova vontade de vencer. Então a briga é outra o ano que vem. Nós vamos brigar pelo top 10. Nós estamos focados em ganhar algo em torno de 27, 28 medalhas. E é só continuar no caminho que nós traçamos. A gente fica na torcida por esses jovens aí agora no Rio 2016, nas Olimpíadas. E a gente foi até as ruas para saber de quem não é atleta, né? Se eles também se consideram vencedores, vitoriosos. E olha só o que a gente encontrou. Qual foi a maior vitória da sua vida? Não sei. Não sei dizer, foram tantas. Ah, várias. Não tem só uma, tem várias. Primeiro, consegui um diploma universitário. Eu trabalhei muito, com 12 anos, mas eu consegui cuidar dos meus irmãos, que minha mãe morreu muito cedo. Foi ter a oportunidade de comprar um apartamento, que eu vou comprar agora. Eu sempre trabalhei, sempre tive eu, sempre tive fé. Então, achei a minha vida inteira cheia de vitórias. A minha vitória foi aceitar Jesus Cristo. Foi muito bom para mim. Foi a maior vitória. Foi recentemente, né, porque eu tive uma reconciliação com Jesus. Estou muito feliz por conta disso. E você teve que abrir mão de alguma coisa para conquistar essa vitória? Tive, tive que abrir mão de mim mesmo. Das minhas vontades, dos meus preceitos, para conquistar um bem maior para minha família. E você teve que abrir mão de alguma coisa? Eu acho que de várias, né? Muitas coisas que hoje em dia, os jovens de hoje em dia não abrirão mão, sabe? Estão perdendo, tipo, balada, bebida, etc. Várias coisas mesmo, que hoje em dia estão comuns. O pecado de hoje em dia está virando comum, que as pessoas não estão nem prestando atenção que estão pecando. Você teve que abrir mão de alguma coisa para isso? Largar as noitadas, forró, cachaça, vício. Mas valeu a pena? Valeu, graças a Deus. Então a coisa foi brava, não foi fácil, mas deu para encarar, né? O senhor se considera um vencedor? Ah, eu acho que sim. Uma pessoa morar sozinha com 17 anos tem que ter muita responsabilidade? Bastante. E você se acha uma vencedora? Ah, sim, com certeza. Se considera um vencedor? Se considera um vencedor. Tá certo. E hoje, agora, a gente vai conversar com o Leonardo. Ele que é medalhista. Veio aqui esbanjar um pouco dessas vitórias aí para a gente. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem. Leonardo, você pratica atletismo? Prova de campo, é isso mesmo? Isso. Atletismo, provas de campo. Isso. Coloca o microfone um pouquinho mais junto de você. Leonardo, eu quero começar te perguntando. Qual foi a sua maior vitória? Estou vendo que você está com uma medalha já aí no pescoço. Isso. Então, essa aqui foi a minha... Pode chegar um pouquinho mais perto. Minha vitória, né? Foi lá em São Paulo, no Circuito Caixa. E é o maior prazer que eu tenho nessa medalha. Foi o seu orgulho. Isso, foi meu orgulho, porque eu fiquei entre essa medalha, a medalha de bronze. Fiquei entre os três melhores de um pessoal que era nível Brasil. Nossa, bem grande a vitória, né? E, assim, você abriu mão de alguma coisa para conseguir chegar nesse terceiro lugar, conseguir essa medalha? Eu sei que você tem várias medalhas. Sim, sim. Como que é, assim, chegar lá? Você tem que abrir mão de alguma coisa? Sim, eu abri a mão do meu descanso, do meu dia a dia. Porque eu trabalho como maioria dos brasileiros. Então, a vez que eu ia descansar em casa, eu chegava e já ia para o treino. É cansativo, não é, Leonardo? O que você sente, assim? Você tinha aquele cansaço? Você treinava à noite, é isso? Isso, treinava à noite. Você tinha que bater, assim, já chegou, às vezes, vontade, assim, de desistir? Ai, deixa para lá, eu não quero ganhar medalha, eu não quero participar de mais nada, o cansaço é maior. Já chegou a pensar nisso? Sim, já cheguei. Mas, se eu penso, eu gosto muito de estar competindo. Se eu parar, eu não vou poder estar competindo. Com certeza. E, Léo, qual que é o sentimento? Porque a gente fica assistindo aqui na TV, a gente vê os atletas suando e, assim, sofrendo para chegar ali no pódio e chegar ao terceiro lugar, ao primeiro lugar. Como que é esse sentimento, assim? A gente vê que é muita emoção na hora, mas para você, que já chegou ao pódio várias vezes, como que é esse sentimento? Explica para a gente. Então, o sentimento é prazeroso de estar lá no pódio, de você, você ver, desculpa, você estar lá no pódio e ver que você é mais um atleta que conseguiu. É emocionante, você vê que tudo até ali valeu a pena. Isso, valeu a pena. Meus treinos, eu deixei de descansar e fui treinar e consegui a medalha. É, não é fácil, né, gente? A gente que é bem amador em qualquer esporte, eu falo por mim, porque a gente quase não pratica nada e você vem aqui e dá uma lição de vida. Leonardo é um cadeirante e está aí com esse ânimo todo e ganhando medalhas ainda, né? Léo, agora só para a gente finalizar, como que você acha que conseguiu ser vitorioso? Como que você conseguiu alcançar todas essas vitórias? Ontem a gente estava contando as suas medalhas, que não são poucas. Você conseguiu ali em torno de 16, 17 medalhas, é isso mesmo, né? Como que você acha que você conseguiu alcançar tudo isso? Então, um segredo é porque no meu dia a dia, nas minhas competições, eu carrego uma frase muito importante, que é, no dicionar de Deus não existe a palavra impossível. Tudo para Ele é possível. E você também acha que tudo isso é possível? É possível chegar lá, Léo? Sim. Com certeza. Léo, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa hoje. Deus te abençoe e que você continue aí sendo um vitorioso na vida, não somente nos esportes, viu? Amém. Obrigada, boa noite para você. Obrigada. Agora vamos de música com Wallace Lima. Música Pro universo declarou Homem íntegro e reto Que dizia seu olhar mal E teme-me a Deus Mais um dia então provado fui Por um ser cruel Disposto a derrotar Mas do Senhor veio a palavra de poder Pode prová-lo pois Jamais vai me negar Pois Ele é fiel 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 Ele é fiel Fiel A mim Ele é fiel 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 Meu servo é fiel Fiel A mim Foi quando tudo aconteceu Perdi meus bens e Dez filhos de uma vez Desfilhos de uma vez O meu corpo ferido Dor e sofrimento Minha vida por um fio Os amigos tentam me desanimar A esposa grita A esposa grita Maldiçoa Jeová Mas prostrado então clamei Senhor meu Deus Pai não sei o que fiz Mas quero ser fiel Quero ser fiel 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 Eu quero ser fiel Fiel A ti Senhor Eu quero ser fiel 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 Eu quero ser fiel Fiel A ti Senhor Eu quero ser fiel 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 a ti Senhor Fiel a ti Senhor Fiel a ti Senhor Eu quero ser fiel 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 Eu quero é ser fiel, fiel a Ti, Senhor Restitua-te, meu filho Essa é a promessa de Deus pra mim e pra você Tudo que por mim perdeu E por ser fiel É isso aí, o Alassi Lima já já volta com mais música pra você E agora eu tenho um recado A gente vai passar um VTzinho de um programa que vai estrear neste domingo A uma hora da tarde aqui na TV Novo Tempo Dá só uma olhada Entregar-se, ceder, demonstrar dedicação Você já se doou hoje para uma causa ou pessoa? Domingo 2 de agosto a uma hora da tarde Vem aí, fé em ação É isso aí, estreia na Novo Tempo Neste domingo, uma hora da tarde Você não pode perder uma super produção aqui da TV Novo Tempo Agora chegou o momento dos abraços Temos abraços especiais aqui pra vó da Jaqueline Herodec A dona Esther Herodec Que está de Itanhaém, São Paulo Um abraço todo especial de toda a nossa equipe E também da Jaquinha, tá bom? Tem o pessoal também de Jardim Rincão Da Igreja Adventista de Jardim Rincão Um abraço especial pra vocês Temos ainda aqui no nosso Facebook Adriana Ferreira Ela manda um abraço Ela é de Iguaí, Bahia E ela está falando o seguinte Manda abraços e muita paz Aqueles que apesar da dor Vivem somente pelo amor de Cristo Na pessoa do próximo Um abraço pra você também, Adriana Carmen Virgínia Estarei aqui ligada no programa Meu abraço de hoje Vai para todos os jovens Da Igreja Adventista de Mustardinha Que ao lado de Cristo Todos os dias são vitoriosos Amém por isso Um grande abraço pra todos Que fazem o programa Porque é uma grande bênção E uma grande vitória também Viu, Carmen, né? Isso Elisa Baldonado Mande um abraço pra nós Aqui em casa Eles estão em Ouro Preto do Oeste Rondônia Ela é Elisa E ela manda um abraço também Pro Osiel Gonçalves Que é o marido Núbia Landinha Abraço pra todos os irmãos Da Igreja Adventista de Hermelinda BH E pra cada um de vocês Da Novo Tempo Que eu gosto tanto Josana Cardoso Assisto todos os programas Abraços a todos Principalmente ao Pastor Gilson Brito Que já já vai estar trazendo Uma mensagem de esperança Ao seu coração Beijo a todos Do Facebook Todos os nossos amigos Do Instagram E todas as nossas redes sociais Agora a gente vai Pra um rápido intervalo E na volta Tem Pastor Gilson Brito Com uma palavra de poder Pra todos os vencedores Que estão nos assistindo A gente volta já já Tchau 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 Tchau